Curitiba vai receber o principal encontro do ecossistema de startups do Paraná, o Startup PR Conecta. O evento começa amanhã e vai até sábado. Um dos objetivos é apresentar os bastidores das startups, mitos, verdades, com quem tem experiência nesse modelo de negócio. Esse é o motivo da nossa conversa agora ao vivo com o Rafael Tortato, ele que é coordenador estadual de TIC e Startups do Sebrae Paraná. Rafael, seja muito bem-vindo ao Jornal do Empreendedor Primeira Edição. Bom dia para você. Bom dia, Bruno, e a todos que estão nos ouvindo. Rafael, um evento realizado pelo Sebrae Paraná, podemos dizer que é um dos principais eventos de inovação no sul do país? Sim, nós temos esse evento, já é a oitava edição do Conecta. Ele é um evento que tem por objetivo trabalhar com a temática startup, com os fundadores de startup. Nós temos como diferencial trazer conteúdos muito práticos, em que os participantes podem aplicar já no dia seguinte todo o aprendizado e conhecimento obtido no evento, além do potencial do networking, porque aqui no Paraná nós reunimos todas as regiões do estado, nós temos caravanas de todas as regiões do estado que participam do evento e esse networking aí, essa rede de contatos, ela é muito rica para quem está empreendendo. Então, nessa rede de contatos nós temos potenciais clientes, potenciais fornecedores, eventualmente, não, potenciais investidores. Então, realmente é um evento muito intenso, são dois dias de evento, em que a gente trabalha conteúdos que são tendência, conteúdos muito práticos e que tem como objetivo principal auxiliar a startup a crescer e se desenvolver na sua trajetória. Ou seja, Rafael, é uma oportunidade de fomentar o ecossistema de inovação e inspirar outras pessoas a contribuírem com novas ideias, né? Exatamente. Nós teremos, entre os participantes, diretores das três unicórnios que nós temos aqui no Paraná, nós temos três startups, né, que consideradas unicórnios, são aquelas startups que têm um valor de mercado acima de um bilhão de dólares. Então, compartilhar a experiência, principalmente dos bastidores, né? Como é que essas startups para se tornarem empresas de sucesso, quais foram as dificuldades, os percalços, compartilhar como encontraram caminhos alternativos, porque todos começaram pequeno. Eu acho que um dos grandes aprendizados é isso, né? Todos começaram pequenos e mesmo essas que tiveram sucesso, qual foi essa trajetória, os bastidores, tira até um pouco o glamour, só que às vezes, muitas vezes, é trazido dos grandes negócios, das grandes startups, e a gente fala um pouquinho dos bastidores, dos percalços. Esse é o foco do Conecta esse ano, trabalhar essa temática do que está por trás, os desafios, as dificuldades que cada uma delas teve na sua jornada. Além, né, coordenador, de toda essa troca de experiências, digamos assim, é também uma oportunidade de potencializar os novos negócios, né? Exatamente. Nós teremos, nessa edição, 35 startups expositoras, que vão estar apresentando seus produtos. Então, é uma oportunidade tanto para elas que trazem novas soluções e apresentam para o mercado essas soluções, como também para quem não estiver expondo, mas tem um produto, vai poder se conectar nessa rede de negócios que vai ter durante o evento, no contato entre outros empresários, outros empreendedores, como foi falado, investidores, mentores, todos aqueles que compõem o que a gente chama de ecossistema, que são todos que contribuem para o fortalecimento do ambiente de negócios e dos próprios negócios em si. Além, é claro, né, coordenador, o evento também vai proporcionar aí mentorias coletivas e workshops com especialistas, né? Rafael Tortato, coordenador do Sebrae Paraná, quero agradecer aqui a sua participação ao vivo conosco no Jornal do Empreendedor, primeira edição, e bom evento a todos. Obrigado, Bruno. Foi um prazer estar aqui com vocês.